Boa noite a todos aqui do meu canal, se você não é inscrito, se inscreva pra você estar apoiando o meu canal e hoje nós vamos falar desse mix aqui que eu acabei de comprar, muito bom e eu também, se você se interessar pelo preço que eu paguei, assista o conteúdo do meu vídeo aqui, tá bom? se for do interesse de vocês, lembrando gente que nós vamos trazer vários conteúdos, várias verdades aqui pra vocês pra vocês não ficarem frustrados mais com essa ilusão de ver receitas aí que depois, gente, a conclusão não é legal, tá bom? e eu vou trazer pra vocês aqui, e muitas coisas vocês vão deixar de fazer também porque não vai valer a pena, tá bom gente? então aqui você vai, tudo vai ter um pouquinho de cada coisa pra vocês e depois vocês vão me agradecer então vamos lá, eu comprei esse mix aqui, gente, olha, ele é bem pesado aqui, ó, essa parte dele aqui, ó, ele é bem pesada, tá? eu tinha pesquisado, gente, nas Casas Bahia, tá? eu encontrei nas Casas Bahia, lá por 200 reais, também fui na loja americana, também, que foi lá que eu comprei e na Magazine Luiza, gente, ele tava por quase 340 reais e nas americanas, gente, aqui onde eu moro, não tinha, né? então eu comprei pelo site também, na americana pelo site também tava previsto pra chegar no mais ou menos dia 25, mas no prazo de 5 ou 6 dias já chegou meu mix que ele chegou hoje, tá bom? ele tem, gente, é uma potência aí, ó, de 700, ele é bem potente mesmo, ó, tá? é 700 volts aqui, ele é bem silencioso, já liguei ele, ele é bem silencioso, vou até ligar pra vocês verem, tá, gente? eu achei essa parte dele aqui todinho de aço, tá? e eu paguei, gente, 179, tá, gente? você pode parcelar no cartão também, tá? ele é bem, bem bacana mesmo, pra gente tá fazendo a nossa receitinha aí, né? e achei bem bacana mesmo, tava um preço bem legal mesmo ainda bem que eu pesquisei, né? achei um lugar bem mais em conta e agora eu vou ligar pra mostrar pra vocês porque ele é bem silencioso mesmo, gente e ainda não usei, tá, gente? não fiz sabão ainda com ele porque ele chegou hoje mas pelo jeito ele é bem legal mesmo bem potente então vamos lá, gente? eu vou ligar ele pra mostrar pra vocês ó, pessoal, eu vou ligar aqui só pra vocês verem, né, como que ele é, ó aqui ele já acende a luzinha dele, ó quando você liga, tá vendo? aqui tem, né, a velocidade que você quer tá bom? e olha, gente, ele é bem silencioso, olha olha tá vendo, ó bem silencioso deixa eu colocar aqui no máximo pra vocês verem, ó não faz aquele barulho irritante, tá vendo, gente, ó ó tá? então era isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês aí e esse aqui vai ser meu braço direito, né, gente? pra gente tá preparando a nossa receita principalmente a nossa receita de sabão né? e eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou desse conteúdo do vídeo deixe seu joinha pra tá apoiando o nosso canal aqui tá bom? vou deixar o meu contato aí se caso vocês quiserem tirar uma dúvida vocês podem estar me chamando no WhatsApp e aí Obrigado.